Fala galera, beleza? Bom, me pediram no canal pra mim fazer um vídeo sobre como regular o freio do carrinho. Então, como ainda era uma coisa que eu não comentei, eu resolvi fazer um vídeo pra mostrar, esclarecer aí. Eu acho que é melhor fazer o vídeo do que responder a pergunta pelos comentários. Pessoal, pra regular o freio é muito fácil, não tem acho que muito segredo, porém, uma das coisas que é legal ver, é que antes de ficar apertando tudo, é ver se o freio já não tá bem gasto. Assim, como que você pode ver isso? Pelo tempo que você tá com o carrinho. Se o carrinho for usado, já é legal você trocar as pastilhas, o freio, fazer alguma coisa assim. Já ficar mais de olho nessa questão. Se o carrinho ainda estiver novo e o freio só não estiver pegando, aí eu vou tentar explicar pra vocês. Primeira coisa, só deixa eu pegar aqui. O controle tá aqui do FW. No caso, não é todos os controles que dá pra fazer isso. Porém, eu vou mostrar aqui no caso do FW. Aqui em cima, tem dois botões, o endpoint de cada um, que é os dois do acelerador. Só que assim, um é do acelerador, eu não sei qual que é, e o outro é o do freio. Então, por exemplo, aqui o meu já tá reguladinho aqui. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês. Liguei o rádio, liguei o carro. O meu, ele tá de um jeito aqui, ó. Que o freio que ele dá é isso aqui, ó. Ele não freia mais que isso. Porém, se eu mexer aqui em cima, em algum desses dois, é que eu não vou fazer isso porque o carrinho já tá bem reguladinho. Eu não queria mexer nisso aqui agora. Mas conforme eu fosse mexer, ele ia ou puxar mais o freio, ou puxar menos. Se ele puxar mais, o carro freia mais. Se eu deixar com menos aqui, ele vai frear menos. Então, pessoal, a primeira coisa que vê, veja qual que é o endpoint do freio do carro e dá uma mexida desse resolve. Deixa eu colocar o controle aqui. E depois, pessoal, caso o freio mesmo com o endpoint no último, assim, com ele freando tudo, ele não resolver, o que que você faz? Aqui tem uma, como que eu posso dizer? É uma porquinha de plástico que vem aqui dentro desse ferro aqui, né? Que tem o... O... Que é a haste aqui, né? Que segura aqui do freio, né? Então, se você apertar ela aqui, o carrinho aqui, ó, vai freiar mais. E todos os carrinhos têm essa mesma hacha aqui, ó. Se você apertar aqui, vai freiar mais. Se você soltar, vai freiar menos. Então, se você soltar, os dois são iguais, freia menos. E tem outra coisa que provavelmente, só aqui de você mexer nesses dois, vai resolver. Porém, ah, mas eu mexi nos dois, meu carrinho ainda tá sem freio. É... Não é pra acontecer isso, tá, pessoal? Isso aí era pra acontecer em último, último caso. Mas, aí, é legal você checar se você não colocou o coiso aqui do servo, se você desmontou, provavelmente. Se você colocou a haste aqui do freio em algum buraco errado aqui. Pode ser isso. Caso não for isso, a última solução, uma das últimas, é mexer no parafuso aqui que segura as pastilhas do freio. Você pode ver que tem uma aqui. E pode ser que... Pode ser não. Tem outra lá embaixo, bem ali no meio da tela. Acho que dá pra você ver mais ou menos. Tanto nesse carrinho, como nesse. Ou seja, em todos os carrinhos são iguais. Tem dois parafusos aqui do freio. Então, se não tiver pegando mesmo o freio, dá uma apertada nesses parafusos, que aí já é pra resolver. Ah, mas aí não resolveu. Aí, pessoal, é só trocando a pastilha mesmo, ou aí é difícil de explicar. Aí teria que ver realmente o que aconteceu. Aí provavelmente vai ter alguma coisa quebrada. Mas, simplesmente, pessoal, é isso aí, tá? Não tem segredo pra mexer no freio. Primeiro, vê no controle. Depois, dá uma olhada aqui. Dá uma apertada aqui. Se não resolveu, olha se não tem nada errado aqui. Nenhuma haste errada, que foi colocada errado. E, por último, aperta o parafuso lá. Pessoal, então é o seguinte. No caso de off-road, no caso dos Buggy, Truggy, carro Rally, que nem o Kyosho DRX, eles têm o diferencial central. Que eu acho que até eu já comentei em outro vídeo, mas pra quem não lembra, é o seguinte. É a mesma coisa que o diferencial aqui das rodas, só que é no meio do carro. Por quê? Pra que quando você acelere o carro, ele não erga. Ele tire a força das rodas de trás e coloque só na frente. Pra que o carro não levante, não tire as rodas do chão. Então, pessoal, se o carro tem o diferencial central e ele tivesse só um freio, vocês concordam se ele tiver o freio só na frente? Ele iria segurar só as rodas da frente? Então, o que que acontece? Ele tem dois freios. Um na frente e um atrás. Por quê? Pra segurar as quatro rodas. Porque se não tivesse, como eu falei, só ia segurar as rodas da onde ele estivesse com as pastilhas. Então, os carros... E tanto a Revo, ela tem até aqui um kit. Aqui, ó. Tem até um buraco aqui, ó. Acho que dá pra ver aqui. E ela vem um kit original de fábrica. Não no kit junto com ela, mas pra você comprar. Que é o freio traseiro, caso você queira colocar o diferencial central. Então, pessoal, aí é mais difícil um pouquinho mexer no freio. Porque daí é aquela história. Eu tenho que deixar o freio da frente um pouco mais apertado. Mas isso é só no caso dos carros que tem o diferencial com dois discos de freio. Não o disco junto, eu falo. Mas tipo um na frente e o outro atrás. Daí, pessoal, pra regular esse freio, aí é um pouco mais difícil. Por quê? Se você só apertar o da frente, o que vai acontecer com o carro? O carro só vai freiar a frente. Até aí, não é tão ruim. Até aí, até dá certo. O carro vai freiar legal. Porém, se você só apertar o de trás, o que vai acontecer? Quando você der freio, vai ser a mesma coisa de quando você estiver puxando o freio de mão de um carro. O carro vai rodar. Porque estava só segurando atrás. Então, aí, pessoal, você vai ter que mexer no freio. Pra que ele sempre deixe o freio de trás pegando só um pouco. E o da frente mais. Pro carro freiar legal. E como... E deixa eu ver... É... Então, vai ser meio difícil explicar. Porque eu não tenho um carro desse jeito aqui pra mostrar pra vocês. Os dois meus aqui só tem o freio na frente. Não tem o freio na parte de trás. Então, vai ser difícil mostrar. Mas é só isso. Você vai ter que soltar. Você vai ver que tem um freio aqui na frente e outro atrás. O de trás você sempre deixa mais solto. E o da frente sempre um pouco mais apertado. Desculpe por não ter o carro pra mostrar. Mas já falei aí mais ou menos como que é. E aí, a pessoa, se precisar, tem que ir mexendo e descobrindo aí no que vai acontecer... Qual que vai ser o resultado de apertando, soltando. Pra ver aí no que dá. Mas, basicamente, é isso. Apertou o da frente e solta o de trás. Então, pessoal, é isso aí. Espero que eu tenha ajudado vocês a como mexer no freio. O videozinho ficou um pouco longo. Porém, acho que deu pra entender legal. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. E falou. Olha a minha cachorrinha ali. Falou. Tchau, tchau.